Eu sou da Cerâmica Savane, a gente está aqui com alguns lançamentos, 50 por 50, é a primeira vez que a gente vem com esse tamanho na feira, muitos lançamentos da linha 1, que é um produto de alta resistência para a área externa. Hoje, nossa empresa, nós estamos situados em Rio Claro, nós temos 180 colaboradores, exportamos para 40 países, a gente está buscando mais um mercado, agora do Canadá, que a gente não está exportando ainda, Estados Unidos, que a gente já tem alguns clientes. Nós estamos aqui agora com... nós lançamos os produtos 50 por 50, inclusive o tamanho 43 por 43 para a área externa, de produtos de altíssima resistência. Inclusive temos aí o Moai, que é um produto patenteado de formato irregular. Esse é a exclusividade de Savane. ... ... ...